E daí, Dodô, o que acontece, velho? A festa de cola, ela mandou alguns balões, mandou um tom de coisa do Authentic Games, depois a gente pode até fazer uma festa de aniversário pra você ou pros meninos. E daí eu montei uma surpresa pros meus amigos, velho. Eu montei dois tipos de balão, que tipo, dentro deles tem uma surpresa. Aí fica a pergunta, você quer o balão maior ou o menorzinho, velho? Eu acho que eu vou escolher o pequeno, cara. Eu não sei o que é, ó, mano, pensei que era bala. Gostei disso, mano, ó. O Dodô foi, na teoria, não é sempre nos melhores frascos que estão os melhores perfumes. Então, Dodô... É o quê? É, tipo, isso. É o quê, mano? Ele errou as duas vezes. O que o cara falou? Tem esse, ó. Que isso? É. Mas não faz isso com a mão, velho, ó. Mas eu não tenho unha. Não, vai, 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 vai. Vai estourar. Vai, 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 vai. Pera, 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 Dodô, calma, calma. Só pra não fazer barulho pro vizinho. É, porque ele já tá meio tarde. Ai. Pra fazer barulho pro vizinho, né, mano? Vai dar um balão. Não, mas pra não fazer barulho, velho. Vai, vai. Eu tô com medo. Cara, ele não vai. Calma, calma, não. Não, calma. Não. Eu tô com medo. Cara, não vai. Vambora. Vai, galera. Pergou. Eu quero, moleque verra. O editor também vai cair aqui, ó. Prolente de novo. Galera, eu acho que o pessoal quer isso aqui, ó. Não, me dá, me dá. Vocês querem isso aqui? É isso aqui que vocês querem? Nossa, mano. O que é isso? O que é isso? O cara vazou, mano. T.T. O cara vazou, mano. 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 E aí